Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe com o 6º Episódio de Felipe Sobrevivem Sei que no mesmo dia que o Episódio anterior, pelo feedback, vocês querem o Episódio 4, galera Mas enfim, nós vamos começar na plancação hoje, tá? Antes que se perguntem o que eu irei fazer Eu irei pôr a plancação de abóbora também, tá? Então eu vou ir lá e pegar os materiais E aí eu vou só pegar o gulho mesmo Vou pegar uma coisa que eu saia esquecer ai Ai que burro da zero pra ele Que abóbora Vou começar pegando madeira que é o mais importante E é o seguinte eu quero que o Pascal te like se fosse para eu continuar com essa série Vou pegar a cara aqui Vou pegar o circuito que eu vou poder acabar com a cara até aqui Vou pegar o circuito que eu vou pegar Olha aqui o que eu vou pegar o circuito que eu quero fazer algo diferente galera E é isso que está me incomodando agora Que eu vou pensar como eu passei agora Bom, enquanto eu penso, eu vou pegar a terra, que eu vou precisar de terra E uma pá também É isso que está aqui Vou pegar, transformar aqui, que eu passei, pão Vou pegar qualquer dessas terras aqui Só que eu pensei agora como eu passei isso, galera Já vou tentar arrumar o Thiago também, que eu ia esquecer, hein Aqui, cara, eu vou pegar essas terras também Bom, eu acho que eu passei assim, vai ficar no campo, eu acho Assim, porque está muito certo, porque não ia ter espaço mesmo Eu vou começar a porra, a cerca Comentem aí se eu tenho que mudar isso, cara, galera Se vocês querem que eu mute ou não Mas, bom, a cerca é só que eu coloquei Só que eu coloquei as costas também E vou começar a pegar com a água e colocando Fica que quase eu caí ali embaixo E se eu lembrar, galera, acho que eu vou planeçar o próximo episódio para construirmos a nossa casa Só que isso eu ainda vou gostar É o meu memorável Eu não se esqueço de conseguir Existe, eu lembro que não era uma granada Espero que agora fique assim. Agora eu quero que os fichos vão crescer. Agora eu espero que comece a crescer as abóboras. É isso galera, essas sementes que sobraram eu vou guardar. Vou colocar essas pernas aqui, ai é fácil mais fácil. E aí 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 Eu vou ver se é que é que é que eu estou com essa Rafinha aquela aca. Se parece que é que eu faço uma montanha se estou com uma ali pra cima. Mas isso aqui tá inco galera Pra quem quer não ouvir o episódio que eu postei hoje, eu comecei a assistir pra essa mina aqui, tá? Pra gente minerar Caiu o que eu espero te assar aqui galera É bastante diamante, caiu Marci, eu vou continuar aqui é minerando, galera Véio, eu vou passar uma hack aqui pra ver se a sensação é alguma coisa Se esse vídeo tudo tiver um bom feedback, galera Sério, eu não faço quantos likes porque eu terei considerar uma Aí eu faço uma live spin, preferir pra sobrevivendo Só duas horas jogando aqui galera Quem quer que estamos no início da série, não precisa fazer live spin por enquanto Mas eu prefiro por conta própria Eu vou mostrar pra vocês Que vai ficar, então eu vou passar lá Vai ficar, agora eu vou passar por conta própria Sim, deixa eu pensar Um, esse é um, querido? Um, esse é um vídeo para você Um, dois, 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 três O que é isso? Só custiam 5 minérios de ferro, galera Mas vou ficar com esse episódio por aqui Se gostaram, deixe seu like Se não for inscrito, se inscreva no canal Falou